Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Hoje mais um vídeo falando aqui dos Estados Unidos, gente. Na verdade é a continuação daquela primeira parte que eu gravei. Provavelmente eu devo postar um vídeo seguido do outro. Então o primeiro que eu gravei foi falando dos motivos pra você desistir, pra você não querer vir morar nos Estados Unidos, ou pelo qual você possa vir a desistir caso você more aqui, que foram razões para quais muitas pessoas desistiram e não aguentaram ficar aqui. Eu já vi gente com o green card, com o documento na mão, gente. Desistir daqui dos Estados Unidos por todos esses motivos que eu falei. Então caso você não tenha visto esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ou vocês olhem aí, foram um dos últimos vídeos que eu postei, se não foi o último, que eu falei todos os motivos aqui pelos quais você poderia desistir. Quer dizer, alguns dos principais, né? Não todos, porque cada caso é um caso. E hoje, gente, e hoje, gente, eu vim falar aqui das coisas boas, do porquê muitas pessoas que vêm aqui acabam ficando forever, não indo embora, etc e tal. Entendeu? Inclusive, eu vou falar um pouco da minha experiência a respeito disso. Sandra, por que você veio pros Estados Unidos? Eu já tenho um vídeo aqui gravado que, se eu não deixar o link aqui na descrição, se porventura eu esquecer, vocês podem colocar lá, Sandra Responde, que tem uma série com três vídeos que eu falei sobre esse assunto com vocês e contem tudo em detalhes. Mas uma coisa que eu nunca falei, muitas coisas a gente tem vergonha de falar aqui no YouTube, gente, porque praticamente a gente tem que expor a nossa vida. Então, no começo eu tinha um pouco de vergonha, mas eu não falava muita coisa a respeito. Quando eu vim aqui pros Estados Unidos, e geralmente é o que acontece, gente, é aquele momento de que ou a pessoa tá procurando uma vida melhor, né? Ou aquele tipo de situação de que você não tem nada a perder. Eu tava num momento da minha vida em que eu tinha acabado de sair do emprego, do emprego de sete anos, que eu gostava muito, eu vivia praquele emprego, eu falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo. Eu estava desempregada, não era casada, não tinha filhos. E o principal, eu não era aquele amor todo com a minha família, sabe? Tipo assim, tipo aquela ovelha negra, a filha problemática, a filha que tá sempre brigando com o pai, com a mãe, etc e tal. Sim, gente, eu tinha muitos problemas familiares também. Então, eu vim aqui numa situação de que eu falei, ah, não tenho nada a perder. Tipo, minha família não liga pra mim. Hoje eu sei que liga, tá, gente? Mas na época eu pensava assim, minha família não liga pra mim, não sou casada, não tenho nada que me segure aqui nesse lugar. Então, eu vim pra cá como um teste, digamos assim, ficar na casa de uma pessoa que eu conheci. Uma das vezes que eu vim aqui quando eu estava de férias, né? Eu conheci essa pessoa e tal, não sei o que, e por fim eu acabei me hospedando na casa dele e eu tinha um combinado com essa pessoa. Eu vou ficar 30 dias na sua casa. Nesses 30 dias, ou eu arrumo um emprego e fico aqui em algum lugar, ou eu desisto e vou pra casa, mas eu não vou ficar mais do que 30 dias na sua casa. Por fim, eu acabei não ficando nem 10, né, gente? Eu não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei na casa dessa pessoa, não foi uma experiência legal, mas é um assunto que eu não vou expor aqui na internet, mas não foi uma experiência legal. Tanto que quando eu conheci o Ney, assim, tipo, na mesma semana que eu conheci o Ney, o Ney já me trouxe pra cá pra eu ficar na casa dele, mesmo a gente tendo zero compromisso, nada, sabe? E ele falou, olha, tem quarto sobrando, que no caso era o quarto da Belinha, você pode ficar lá, ficar à vontade e tal. Ele foi super respeitoso comigo, graças a Deus, assim, sabe? Nessa parte, eu posso dizer que o Ney, tipo, ele me ajudou, ele, tipo, me salvou de uma situação difícil que eu estava passando aqui nos Estados Unidos. E o fato de eu ter conhecido ele, começado a namorar e blá, foi uma consequência. Eu acabei ficando os 30 dias aqui em Orlando, foi, tipo, meio que a gente se apaixonou e tal, e aí começou a namorar, começou a namorar. No dia que eu tava indo embora, eu fiquei os 30 dias aqui, eu falei, não, eu vou embora. Aí lá no aeroporto, eu acho que eu já contei essa história pra vocês, ele ajoelhou, me pediu em casamento e tal, eu acabei voltando para me casar com o Ney. Então, eu, Sandra, vim pros Estados Unidos exclusivamente pra me casar com o meu esposo. O meu esposo mora aqui há mais de 30 anos, né? Desde 94 pra cá, já deu mais de 30 anos, deu, né? Não vou fazer essas contas agora, mas ele tá aqui desde 94. Então, ele já tava aqui, apesar de, durante todo esse tempo que a gente tá casado, o Ney já trabalhou em pelo menos 3 ou 4 empregos diferentes, gente, ele já estava estabilizado aqui, ele já tem a casa dele, ele já tinha o emprego dele, ele já tinha a vida dele aqui. E eu, Sandra, não deixei nada no Brasil que eu pudesse me arrepender, fora a minha família, né? Os laços familiares, que família é pra sempre, eu não deixei nada no Brasil que eu pudesse falar nossa, o que que eu tinha que ter feito isso? Por exemplo, o que que eu tinha que ter largado meu emprego pra ir pra lá? Ou o que que eu tinha que ter terminado meu relacionamento pra ir pra lá? Nada. O máximo que eu posso dizer é da minha família que eu sinto falta até hoje. Então, no meu caso, eu não tinha nada a perder. Geralmente, é nessa situação que as pessoas vêm pra cá. O que que faz elas ficarem aqui diante de tantas situações difíceis, gente? Eu já cheguei aqui, primeira semana que eu cheguei aqui, definitivamente, eu já estava trabalhando. Eu já fui trabalhar. Hoje, eu continuo trabalhando só aqui em casa. Eu nunca parei de trabalhar. Eu contei no outro vídeo que, quando a minha filha nasceu, não fazia sentido eu pagar pra uma pessoa cuidar dela e trabalhar, que eu ia praticamente pagar, apagar babar com o meu salário e não ia sobrar nada pra mim, entendeu? Então, eu passei a trabalhar em casa. Fui vender muamba, depois virei youtuber e tudo que vocês possam imaginar, mas nunca fiquei parada. Mas eu já cheguei aqui na primeira semana e já arrumei um trabalho. Então, a primeira coisa boa, a que você sempre vai ter um trabalho, seja ganhando pouco ou seja ganhando muito, você sempre vai ter um trabalho. Dificilmente você vê uma pessoa desempregada aqui. O meu esposo, ele só ficou desempregado mesmo durante a pandemia. Porque da pandemia, não tinha o que fazer. E mesmo assim, ele não ficou desempregado, ele ficou parado. Tanto que até hoje, o pessoal da empresa que ele trabalhava, que era de turismo, entra em contato com ele pra ele fazer trabalho pra eles, pra ele voltar a trabalhar pra eles, entendeu? É que agora ele já tá estabilizado no caminhão onde ele tá hoje. Então, você sempre vai ter um trabalho. Com a idade que o meu esposo tem hoje, gente, meu esposo tá com quase 50, tá com 49. Se a gente for hoje pro Brasil, eu vou com quais planos na minha cabeça? Ou eu vou pra ter a minha empresa própria, entendeu? Ou eu vou pra ficar desempregada. Porque aonde que você vai conseguir o emprego? Uma pessoa da nossa idade, assim, bater nas portas e conseguir emprego de um dia pro outro. Porque aqui a gente praticamente consegue emprego de um dia pro outro. A maioria seja fazendo faxina, mas eu falei no outro vídeo que quem trabalha fazendo faxina ganha bem. Entendeu, gente? Então, emprego você consegue. De um dia pro outro, você nunca fica desempregado. Você vê os velhinhos aqui trabalhando. Nunca desempregado. Então, esse é um dos pontos positivos. As pessoas geralmente vêm aqui pra trabalhar pra uma vida melhor. E por falar em vida melhor, gente, vamos falar aqui de coisas materiais. De casa, de carro e tal. Eu falei no outro vídeo que dificilmente você consegue já chegar aqui alugando uma casa ou a não ser que você tenha muito dinheiro. Quero mudar de vida, eu só não quero mais viver no Brasil. Eu tenho muito dinheiro, o suficiente pra sair desse país, comprar uma casa em outro país e continuar vivendo minha vida lá. Ou como... Ou trabalhando pela internet, seja o que for. Um exemplo que eu posso dar disso é da Bruna. Bruna Tavares, por exemplo. Se ela quiser vir morar aqui, ela consegue. Ela querendo vir legalmente pra cá, ela consegue vir, tirar o vício dela, ela comprou a casa dela aqui, ok? Ela pode ficar aqui definitivamente se ela quiser, porque o trabalho dela, independe de onde ela mora, ela pode continuar fazendo o trabalho dela daqui. Então, nesses casos, super ok. Mas quando você vem aqui pra tentar a vida, que é diferente, aí eu ainda vou trabalhar, aí eu ainda quero me levantar. Então, dificilmente você vai conseguir comprar uma casa e um carro novo, uma casa e um carro novo, logo de cara. Mas quando você consegue, gente, você consegue um carro bom e uma casa boa, entendeu? Quem olha minha casa hoje e fala, ah, ela é rica, ah, ela mora numa mansão, gente. A casa que eu moro aqui é considerada uma casa popular. Se você for nesses apartamentinhos, eu esqueci o nome que dá no Brasil, na minha época chamava Coab. Sabe aqueles apartamentinhos que eram pequenininhos, tinha várias escadinhas, aqui também tem esse estilo de apartamento. Ainda assim, é chique. Você consegue comprar um carro que no Brasil você nunca vai conseguir comprar. Mas aqui é comum, não é uma coisa que tipo, ah, uau, eu cheguei aqui, trabalhei, consegui comprar esse carro. Não, é um carro comum, num preço comum, que aqui é mais fácil de você conseguir do que no Brasil. Então, materialmente falando, você mora, sim, numa casa melhor, você tem, sim, um carro melhor. Coisas que no Brasil você não conseguiria com tanta facilidade. Sem contar que se você alugar um apartamento aqui, esse apartamento já vem com fogão, com micro-ondas, com geladeira, com lava-louças, porque lava-louças no Brasil é o item de luxo. Na casa da minha mãe, por exemplo, não tem lava-louças. Então, isso deslumra mesmo a gente. Falar, nossa, eu nunca tive uma lava-louça e agora eu tenho uma lava-louça. Eu tenho até uma máquina de secar roupa. Geralmente, a gente tem uma máquina de luvar, né? Mas uma máquina de secar eu não imaginaria. Então, tudo isso é comum. Você já aluga o apartamento com tudo dentro. O que não vem no apartamento é sofá, mesa, cama, não vem guardar roupa, mas tem o closet. Entendeu? Então, basicamente, você tem que comprar um sofá, uma cama, uma mesa, televisão, esse tipo de coisa, né? E guarda-roupa você nem precisa. Aqui mesmo, na minha casa, eu não tenho guarda-roupa. São só os closets que já tem dentro da casa mesmo. Então, esse tipo de coisa a gente nunca vê no Brasil. Então, realmente, isso deslumbra um pouco a gente, sabe? Quem nunca teve acesso, quem nunca teve acesso a esse tipo de coisa. Mas, deixando de falar um pouco de coisas materiais, eu vou falar do que mais me segura aqui. Eu vou dizer pra vocês que o que me segura aqui, sim, tem a questão da estabilidade financeira, porque a gente chega a cogitar, vamos voltar pro Brasil, a gente mora no interior, ao invés de a gente morar na capital, a gente vai pro interior e tal, não sei o quê. Só que aí eu falo pra ele, a gente vai viver do quê? A gente tem que ter, no mínimo, alguma estabilidade financeira. Entendeu? Vamos ter uma empresa, alguma coisa que nos gere renda, que eu não tenho que bater de porta em porta pra procurar emprego, porque isso, realmente, eu não vou conseguir. Então, a gente cogita essa possibilidade, mas tem uma coisa que me segura aqui tranquilamente, que é a segurança, essa gente. Aqui nesse país, as leis funcionam. Então, se você roubar uma tiara de cabelo, ou você roubar um carro, é a mesma coisa. Você vai preso do mesmo jeito por roubar alguma coisa, entendeu? Então, não vou dizer que aqui não tem violência. Tem, de vez em quando, aparece lá no jornal algum louco que entrou numa escola de uma criança, ou que fez uma barbaridade aqui, outra ali, mas não é uma coisa comum que você vê todos os dias, igual a gente assiste no jornal do Brasil. Isso, pra mim, gente, é muito importante, porque eu passo muito tempo sozinha com a minha filha. As casas aqui, como vocês viram, não tem portão. Então, qualquer um pode entrar no condomínio. As janelas, como vocês viram, é tudo vidro em volta, tal. Então, você não tem que encher de segurança. Claro que a gente tem que se prevenir. Colocar câmera, eu tenho câmera em casa, como eu posso me cuidar, como eu posso me prevenir, eu me previno. Mas não é aquele desespero. Eu deixo, eu viro e mexo, esqueço o meu carro aberto. Viro e mexo, esqueço o meu carro aberto. Me diz aí, quantas vezes você vai esquecer seu carro aberto, vai encontrar ele no dia seguinte no mesmo lugar, no Brasil. Então, essa questão de segurança, pra mim, é muito importante. Por conta disso, deu passar muito tempo sozinha e deu me sentir segura nesse lugar. Claro, gente, que se Deus não guardar em vão, vigia a sentinela, né? A gente tem que sim confiar em Deus. Se ele não guardar em vão, a gente pode vigiar o quanto for. Mas, a gente tem aquela sensação de estar um pouco mais segura. E a outra coisa tão importante pra mim quanto a segurança é a questão da escola da minha filha. entendeu? A minha filha, que hoje, pra você estudar aqui num colégio bom, numa escola boa, você não gasta um centavo. Infelizmente, no Brasil, eu posso dizer isso pra vocês, gente, porque eu estudei em escola pública, eu não me lembro quantos anos. Depois, eu acabei indo pro colégio militar, a gente conseguiu ir pro colégio militar por conta do meu pai ser militar. Então, eu sei dizer bem pra vocês a diferença de um colégio estadual, que foi o que eu estudei, né? E de um colégio que não é público. Então, aí no Brasil, a diferença é muito grande. E aqui não, gente. Aqui, todas as escolas públicas são ótimas. minha filha já cresce falando duas línguas. Ela tá sendo alfabetizada em inglês e tudo, mas o português, assim, ela aprendeu sozinha. Assim, aqui em casa, ela sabe que a gente ensina. Então, ela tem um estudo muito bom. A gente gasta muito pouco dinheiro com criança aqui. Por que vocês acham que a americana é cheia de filho, gente? Você quase não tem gasto com criança. Roupa de criança é barata. Material escolar, gente, a gente compra em loja de um dólar. Eu fiquei chocada. Primeiro eu vi aquela lista enorme de material escolar que a escola passou. Eu falei, meu Deus do céu, né? Pra que vai usar mesmo tudo isso? Mas quando eu fui ver, gente, tudo em loja de um dólar. E ainda na época de comprar o material escolar, de volta às aulas, digamos assim, eles tiram o imposto. Porque, não sei se vocês sabem, porque eu sempre falo aqui pra vocês, qualquer coisa que vocês comprarem tem imposto por cima. Aí, o valor do imposto depende de cada estado. Mas se você comprar um papel higiênico e o papel higiênico for um dólar, você vê lá na prateleira um dólar na hora que você vai passar no caixa, aí vai imposto. O imposto aqui da Flórida é seis e meio por cento, né? Então, ao invés de pagar um dólar, eu vou pagar um dólar e sete centavos. Isso pra absolutamente tudo. Eu ouvi alguém dizer que tem coisas que não tem imposto, tipo comida não tem imposto. Eu ouvi alguém dizer, não me lembro quem, mas não é assim não. Se você vai num restaurante, eles te cobram o imposto sim, e no supermercado também. Então, você paga o imposto em cima de tudo que você compra. No entanto, quando chega a época de comprar material escolar, se o caderno custar um dólar, você paga um dólar sem o imposto. Eles tiram o imposto em cima do material escolar, entendeu? Então, o estudo aqui é muito bom. Você só vai gastar muito dinheiro com o estudo se você precisar pagar a sua faculdade. Isso sim, porque é até cultura de americano já começar a guardar dinheiro pra faculdade desde pequeno. Por exemplo, hoje eu não gasto um centavo com a Belinha na escola, eu gasto com o uniforme, né? Eu compro o uniforme pra ela, material escolar, aí tem as coisinhas da escola do dia a dia, mas eu não pago mensalidade. O colégio dela, a Charter School, que eles chamam aqui, né? É um colégio até particular, mas ele é mantido pelo governo. Então, é a mesma coisa que um colégio público. Então, a maioria das crianças aqui estudam em colégio público, gente, público. Você não tem gasto com criança. Criança tem acesso à saúde gratuitamente, tem acesso à escola, tem acesso a tudo. Roupa pra criança é barato. Então, criar filhos aqui é muito barato e ainda por cima, quando você declara seu imposto de renda, muitas coisas das crianças retornam pra você por causa da quantidade de filhos que vocês têm. Porque vocês acham que, gente, americano com um monte de filho tem um monte de benefício do governo. Um monte de benefício do governo. Então, criar filhos aqui é muito bom. Em suma, é isso. Mas isso quando você é cidadão. No outro vídeo eu falei, ah, se você for uma escolteira, não vem. Se você não tiver documento, você vai conseguir zero desses benefícios, entendeu? A não ser que sejam de instituições que ajudam imigrantes, né? Que tem bastante, principalmente lá no norte. Aqui na Flórida, infelizmente, não tem, mas lá no norte tem bastante. Mas eu sempre falo isso pra vocês. mas quando você está legal aqui, você tem direito a tudo isso. Outra vantagem que tem de viver aqui, gente, é aquela que eu comentei no outro vídeo também. Além de você nunca ficar desempregado, você pode trabalhar em um subemprego tranquilamente que você vai ganhar tanto quanto um engenheiro. A mão de obra aqui é muito valorizada. Então, se você for um bom carpinteiro, se você for uma boa manicure, se você for uma boa cabeleireira, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Porque, como eu falei pra vocês no outro vídeo, uma faxineira que ganha 25 dólares a hora. Não é errado. É ótimo, é maravilhoso. Isso significa que eu posso trabalhar de faxineira na casa da minha vizinha que eu não vou ficar desempregada e ainda vou ganhar muito bem. Claro que eu tenho que fazer o meu serviço bem. Porque se meu trabalho não for legal, vou fazer uma vez só e ela não vai me chamar nunca mais. Mas se você tiver esse talento, se você tiver um talento bom desse, o que chamam de subemprego ali no Brasil deixa uma pessoa com uma vida maravilhosa aqui nos Estados Unidos. Então, isso é uma vantagem. Como eu falei pra vocês, meu marido é motorista de caminhão e ganha muito bem obrigada fazendo isso, gente. Eu agradeço a Deus como eu falo pra vocês todos os dias. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse emprego dele porque aqui vale muito a pena trabalhar com isso. Então, o subemprego paga muito bem. Então, em relação a isso você pode ficar despreocupado porque às vezes você não tem qualificação nenhuma. Eu não sei com o que eu vou trabalhar. Vai trabalhar na faxina, vai trabalhar na obra. Você sempre vai ganhar bem e sempre vai ter dinheiro. Então, isso é uma das vantagens, entendeu? De viver aqui. E a outra vantagem também, gente, é que depende também do lugar que você mora. Eu não conheço os Estados Unidos inteiro. Mas assim, aonde eu vivo, por exemplo, Orlando, a cidade é muito bonita. A cidade é muito limpa. Entendeu? Você tá andando assim... Orlando é uma cidade plana, né? Ela não tem... Eu nunca fui pra Califórnia. Eu já fui lá. Eu já fui pra Nova York. Nova York é diferente. Nova York tem uns lugares... Eu entrei no McDonald's uma vez pra fazer xixi. Eu não posso dizer o mesmo. Mas aqui onde eu vivo é uma cidade muito limpa. Você não vê as ruas pichadas. Você não vê buraco na rua. Tudo funciona, sabe? É tudo tranquilo. Não tem barulho. Que nem agora eu tô gritando, mas eu tenho certeza que meu vizinho não tá me ouvindo. É muito silêncio. É muito assim, tipo, as pessoas respeitam umas às outras. Elas não costumam ser tipo as mais amigáveis, né? Que aliás, eu poderia ter colocado isso como uma coisa ruim. Porque às vezes a pessoa tá tão acostumada com aquele calor humano do brasileiro, assim, sabe? Que não tá acostumada a ver, tipo, a grosseria que os americanos muitas vezes falam com você. Grosseria que eu digo assim, nossa, tem gente muito educada, sabe, gente? Tudo é appreciate, tudo é... Tudo eles... Obrigado e tal, mas um sorriso, um abraço, uma gentileza, é sim, sim, não, não. Tipo assim, quanto custa isso aqui? Cinco. Não dá pra fazer por quatro? Não. Não. Não existe aqui, tipo, jeitinho brasileiro, conversinha, não existe. É preto no branco e acabou, entendeu? Aí você vai querer conversar e tal, a pessoa não conversa, não tem assunto, não tem nada. Então você não tá acostumada com isso, mas pelo menos respeita. Lá no Brasil, é sexta-feira à noite, eu fico escutando tudo, 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 essa noite inteira, às vezes, num durmo lá. Num durmo aqui, não tem isso de ter festa, de ter que chamar a polícia por causa de bagunça, por causa de gente que desrespeita fulano ou ciclano. Gente, é muito difícil, é muito difícil. Então essa parte aqui, olha, eu posso não ter um milhão de amigos americanos, mas todo mundo me respeita, eu tenho paz, entendeu? Eu tenho paz dentro da minha casa, eu tenho paz pra sair tranquila, eu tenho paz pra comprar um negócio e me arrepender, entendeu? Porque aqui, se eu comprar um negócio e me arrepender de comprar, eu posso ir lá na loja e devolver, ó, me arrependi. Não tem aquele esquema de que, ah, tá com etiqueta, ah, tem que trocar por uma outra coisa do mesmo valor. Se eu comprar um celular, eu fico uma semana com o celular, não quero mais o celular, me arrependi de ter comprado, eu vou lá na loja, ó, não quero mais esse celular. Eles te devolvem o celular, ou seja, você tem direito ao arrependimento, entendeu? Não quer, aí no Brasil isso funciona com compra online, se eu não me engano, você tem sete dias, aqui funciona pra tudo. Eu posso ir na loja pessoalmente, comprar e não gostar, vou lá e devolver, eu não tenho que trocar por nada. Eu devolvo, aonde eu devolvi, eles me devolvem o dinheiro, entendeu? Então, esse tipo de facilidade é esse tipo de coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Então, leis aqui realmente funcionam, sabe? E eles não fazem de tudo pra dificultar a sua vida, eles tentam fazer as coisas de forma a melhorar a tua vida, a te ajudar e não a te prejudicar, entendeu? Então, todas essas coisas boas nos fazem, nos seguram aqui, embora a saudade da família é grande, embora eu tenha o Brasil no meu coração e faça questão de estar sempre aí, pelo menos uma vez por ano, eu tô aí, sabe, pra matar minhas saudades, todas essas coisas me seguram aqui. Pode ser que depois que a velhinha já estiver independente e tal, que eu nem estiver velhinha aposentada, que a gente queira passar a nossa velhice no Brasil. Mas enquanto a gente tá aqui na luta diária, na luta do dia a dia, assim, viver aqui pra gente ainda tá sendo a melhor opção. Tem todas essas coisas e mais um pouco. Se tiverem mais coisas que vocês queiram saber, mais curiosidades que vocês desejam saber daqui dos Estados Unidos, deixa aqui nos comentários também, tá bom, gente? Vão trocando as nossas figurinhas. Me conta aqui nos comentários por qual razão mais você viria pra cá ou deixaria de vir pra gente trocando as nossas figurinhas. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações, gente. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Não esquece de deixar o like aqui pra gente pra incentivar a gente aí gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!